E aí vocês, comigo tá tudo ótimo, é porque tá tudo ótimo comigo, porque tá ótimo, porque tá legal, tá bacana e você tá bem, sabe por quê? Meu amigo, olha no meu olho, olha na minha catota, olha aqui, sabe por que tá tudo bem com você? Porque você tá me assistindo. Gente, eu acho muito mais, muito incrível mesmo, quando eu tenho a ideia de gravar um vídeo, não, ah, gravar um vídeo, é muito simples isso. Não, não é porque é difícil gravar vídeo. E, por exemplo, eu tive a ideia de criar esse vídeo aqui, mostrando pra vocês como eu tenho a ideia de gravar o vídeo. É muito estranho, mas sou eu. Eu preciso criar um roteiro. Ei, Luiz, preciso falar contigo, Luiz. Pode falar. Não, pera. Preciso criar um roteiro de um vídeo. Luiz, me ajuda aqui. Ai, olha, deixa eu ir pra morrer, agora eu terminar de escrever aqui. Ah, cala a boca. Ai, Luiz, o que é que acontece? Onde você quer chegar? Bom, eu tenho uma ideia do que acontece, eu vou lá e escrevo, e quando eu escrevo, enquanto eu penso o roteiro, eu vou imaginando novas coisas e eu penso, nossa, isso aí ficaria legal no roteiro, isso tá aqui também, ah, isso também, não, isso, é isso. E daí quando eu vejo, o roteiro fica muito grande, muito grande mesmo. E você sabe que um vídeo grande é um vídeo chato, né, às vezes. Sabe aqueles meus vídeos lá de antigamente, lá quando eu comecei? Então, você não aguenta assistir um. Não, mentira, aguenta sim. Depende da pessoa. Então, o que acontece? Eu vou lá e crio o roteiro e fica muito grande. Eu vou lá e diminuo, deixo só o que é essencial pro vídeo. Daí, quando eu vou ler e termino tudo, eu pensei que eu criei, eu pensei em A e eu criei Z. É completamente diferente de tudo. Daí, o que acontece? E você que tá cheio desse vídeo e gravou isso, sabe muito bem o que eu tô falando. Porque é uma coisa que acontece com todo mundo. Eu acho. Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, você curte. Se você sabe bem do que eu tô falando, curte também. Se não sabe, curte do mesmo jeito. Ficou legal, eu acho. Então você também se inscreve no canal, que é muito importante pra mim. Que daí, quando tiver vídeo novo, você acha. Entra aí nas redes sociais, no meu Instagram, no meu Twitter, na página do canal. Que daí, sempre que tiver vídeo novo, eu vou voltar lá e você vai lá e olha e curte, adiciona, né, divulga aí pra mim, compartilha. Se você tá vendo esse vídeo pelo Facebook, você compartilha pelo Twitter da RT. E, então, é isso aí. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.